Item 11, processo fértil de 8.573, 2007-23. Recurso administrativo interposto pela empresa Luiz Antônio Leão, Engenharia Limitada, em face do despacho 62 de 2012, que devolveu os estudos de inventário do rio Jacuizinho, localizado na sub-bassil 85 da Bacia Hidrográfica do Atlântico Sudeste, no estado do Rio Grande do Sul, bem como revogou os despachos 2.513, 2007 e 2.309, 2009, que concederam o registro e o aceite, respectivamente. Diretor relator, doutor Divaldo Santana, informa que há pedido de sustentação rural. Em 5 de 6 de 2007, a Luiz Antônio Leão, Engenharia, solicitou registro ativo para o estudo de inventário do rio Jacuizinho. Em 10 de 8 de 2007, a SGH anuiu com o pedido e estabeleceu o prazo até 15 de 2009 para a entrega do relatório final. Em 11 de 2009, a empresa apresentou tal relatório. E em 11 de 5, a SGH solicitou complementações visando subsidiar a decisão de aceitar ou não os estudos apresentados. Em 9 de 6 de 2009, a empresa protocolou as complementações solicitadas. Em 25 de 6 de 2009, os estudos foram aceitos e foi fixado prazo para a entrega de novos volumes impressos do relatório final até 25 de 9 de 2009. Em 23 de 9, a empresa protocolou os estudos para a fase de análise. Em 2 de 3 de 2011, a empresa encaminhou por iniciativa própria esclarecimentos e complementações aos estudos. Em 6 de 1 de 2012, após análise, a SGH constatou que os estudos de inventário do rio Jacuizinho não atendiam às exigências e critérios mínimos estabelecidos pela ANEL. Assim, o despacho, pelo despacho 62, né, em 2012, derolveu o estudo de inventário e revogou o despacho que ia efetivar o registro como ativo e o que anuiu o aceito aos referidos estudos. Em 23 de 1 de 2011, a empresa interpôs recursos da iniciativa com pedido de efeito expensivo, requerendo a reconsideração da decisão da SGH. O efeito expensivo foi concedido. Em 28 de 5 de 2012, o processo foi a mim distribuído e, em 18 de 6, minha assessoria solicitou o posicionamento da Procuradoria. Em resposta, a Procuradoria emitiu o parecer 357. De 27 de 6 de 2012, é o relatório. A apresentação oral será feita pelo Dr. Luiz Antônio Leão, representante da empresa Luiz Antônio Leão Engenharia. Bom dia. Quanto tempo só para a nossa organização a gente tem? 10 minutos. 10 minutos. Obrigado. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, né, fazer algumas considerações sobre esse processo. dizer que, pelo nota técnica da ANEL, esse estudo de inventário foi devolvido, no nosso entendimento, mais por forma do que por conteúdo, que, na realidade, não chegou a ser analisado. Como nós podemos ver na nota técnica, foi determinante para a devolução do estudo, a não observância das recomendações do manual do inventário da Eletrobras na sua íntegra. O que, para nós, para esse tipo de estudo, ele não se aplica diretamente, né, porque o manual do estudo de inventário da Eletrobras é para usinas maiores de 50 megawatts. Nós estamos falando de usinas, uma de 20, e as demais todas menores, no total da 47 megawatts. Então, no nosso entendimento, não houve análise do estudo, e sim um segundo checklist nesse fase. Nós já tínhamos recebido o aceite, né, em 2009, e basicamente se fez um checklist, se eu estava de acordo com o manual ou não estava. Então, o nosso entendimento é que não sofreu uma análise. Mas, mesmo assim, nós temos condições de entregar esse estudo imediatamente, na forma solicitada a nota técnica. Isso nós já fizemos reunião na SGH, manifestamos nosso interesse, protocolamos também uma correspondência, dizendo que nós entregamos na forma que a própria ANEL está pedindo. Porque o fator de capacidade de 55%, que é um dos principais itens colocados, nós usamos em 10 das 13 alternativas estudadas. Só não usamos em 13 até para melhorar o estudo, otimizar, mas nós pudemos fazer mostrando que a maneira que nós fizemos, ela é mais, apresenta um ganho energético ainda maior. E desde o início desse processo, a gente sempre demonstrou interesse em fazê-lo, né, cumprindo todos os prazos, a gente não sustentou nenhuma prorrogação, e fizemos as complementações espontâneas no sentido de aperfeiçoar o estudo. Não mudou nada aí o conteúdo, o resultado do inventário. A própria SGH emitiu mais de 50 ofícios para aqueles inventários que já tinham aceite, que não tinham disputa, sugerindo que se fizesse complementações. Nós fizemos as complementações e elas não foram nem analisadas. Então, por isso, nós estamos pedindo o nosso entendimento, e solicitando que nos dê oportunidade de apresentar, para aí sim poder ser observado. Esse estudo do inventário não tem e não teve disputa com outro agente em nenhuma fase do estudo. Então, não traz assim, prejuízo a nenhum outro agente. E a aceitação do nosso recurso. E a aprovação do inventário vai disponibilizar para todos, porque ele está sobre a EG da 395, ela não está sobre a 343. Então, não tem preferência nenhuma, né. Eu acho que é importante colocar isso. Também é importante colocar que o Estado do Rio Grande do Sul tem déficit de geração de energia, sendo importador de mais de 50% da energia que consome. Isso é histórico, né. Nós convivemos com isso lá no Rio Grande do Sul. E junto conosco, nós temos dois empreendedores, né, que é a Coprel, uma cooperativa de infração rural, com mais de 40 anos de atuação no setor. E a Energer e a Tonolibus Nelo, que são empresas sólidas, atuando no mercado há mais de 40 anos, já criou o SPS para tentar viabilizar a construção dessas PCHs, né, que foram definidos o inventário, já tendo sido feito investimentos bastante relevantes nesse período desde 2007. E nós entendemos que, aceitando os nossos recursos, nós teremos maior celeridade na implantação dos empreendimentos. Uma região que ela é carente de investimentos e de emprego, renda, contribuindo significativamente para o desenvolvimento regional e para a melhoria da confinidade do sistema elétrico. O nosso processo foi iniciado em 2007, em 2007 que a gente abriu, né. Então, tem mais de cinco anos. E voltar a estacar zero por uma questão de forma e não de conteúdo, nós entendemos que não é a melhor alternativa e não contribuir em nada, né, para a melhoria do sistema elétrico brasileiro. Então, o nosso entendimento, a nossa solicitação, o nosso registro, é que nos dê a oportunidade, né, de apresentar imediatamente o estudo de inventário, conforme a nota técnica está solicitando, e que possa ser analisado e continue todo esse processo. Porque se ele voltar, como a gente diz, se ficar valendo a revogação dessa, conforme a nota técnica, ele vai entrar na fila de novo, tem quantos inventários na frente, até se analisar de novo, nós vamos perder mais três, quatro, cinco anos. E isso, eu acho que não contribui em nada, né. E o inventário, como eu referisei, não garante nada para quem está fazendo o inventário. Ele está sobre a resolução 395, então, ela está totalmente livre para qualquer agente se colocar, né, para tentar construir as usinas que forem identificadas, aprovadas pela ANEL. Então, é só uma questão de celeridade, né, em que a gente consiga dar andamento a esse processo. É o nosso entendimento. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Procuradoria. Como sabido, a ANEL, por meio da SGH, também deste colegiado, tem a prerrogativa de fazer um juízo discricionário, aceitando ou exigindo complementações ou esclarecimentos aos estudos apresentados à agência. Assim, reitero o teor do aparecer 357 de 2012, entendendo que, no caso concreto, compete a esse colegiado exercer esse juízo de discricionalidade e, com base no artigo 3º e 2º da lenda 42789784, de 99, opino pelo parcial provimento do recurso para que sejam analisadas as complementações anexadas. Trata-se de recurso administrativo interposto tempestivamente pela Luís Antônio Leão Engenharia Limitada, quanto despacho SGH 62 de 2012, que devolveu os estudos inventários e revogou os despachos 2.503, 2.307 e 2.309 de 2009, que, respectivamente, concederam registro ativo e aceito para a realização dos referidos estudos. Em seu recurso, a empresa requereu a manutenção do aceito do registro ativo. Para tanto, apresentou as seguintes alegações. Não houve regularidade quando optou por complementar alguns dados técnicos, ainda que posteriormente à data do aceito. A SGH deveria ter analisado a documentação complementar, que foi protocolada em 2 de 3 de 2011, e existem precedentes do âmbito da ANEL, em que apenas o despacho de aceito foi revogado, com a manutenção do registro e a possibilidade de reapresentação dos estudos de inventário. Em análise de consideração, a SGH informou que foram identificadas inconsistências e pendências significativas quanto aos estudos energéticos, ambientais e cartográficos, e quanto à definição de alternativa de partição de queda do trecho de inventariado. Segundo a superintendência, depois da concessão do aceito, é verdade a entrega de complementações espontâneas pelo interessado, dado que os interessados não podem entregar seus estudos confiantes em múltiplos pedidos de complementação, como se tal procedimento fosse parte integrante do processo. A complementação deve ser considerada um procedimento excepcional, isso segundo a SGH, e secundária, quando se verifica a necessidade de se esclarecer algum ponto obscuro. Segundo a Procuradoria, o doutor Márcio já resumiu isso, a análise técnica realizada pela SGH não apresenta ilegalidade. Entretanto, no mesmo parecer, a Procuradoria recomendou, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da verdade material, que a documentação juntada pela recorrente, em 2 de 3 de amnião, seja analisada e considerada pela SGH. SGH está correta ao afirmar que a apresentação de pedidos múltiplos de complementação não deve ser uma prática adotada pelos empreendedores. Porém, no caso em questão, não há outro empreendedor estudando o mesmo trecho de Rio, a empresa apresentou apenas um pedido de complementação e, ao que tudo indica, tal complementação sanaria as deficiências observadas pela SGH no primeiro estudo apresentado. Nesse contexto, entendo prudente que a SGH avalia a documentação complementar no sentido de verificar se o estudo inventário possui condições de ser aprovado. Aliás, eu só vi agora, quando dá a leitura do relatório, e depois da inassustentação oral, que essa empresa, de fato, jamais tinha pedido prorrogação de prazo e entregou todos os documentos, ainda que com algum problema, no prazo. Assim, sigo o entendimento da Procuradoria no sentido de determinar a SGH que analise toda a argumentação que foi juntada pela empresa. Eu tenho dúvida quanto a data, essa lá em cima, depois eu vejo qual é a data, que essa é a data de emissão do despacho SGH 062 de 2012, que eu fiquei em dúvida que a empresa está também pedindo para sanear o processo apresentando complementações. Diante do exposto, do que consta do processo 48-500-0030-73-2007-23, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso da iniciativa interposto pela Luísa Antônio Leão Engenharia Limitada, contra o despacho SGH 062 de 2012, que devolveu os estudos de inventário do Rio Jacuizinho, bem como revogou o despacho SGH 053-2007-2039-2009, no sentido de revogar o despacho... Não, isso aqui já está. E determinar a SGH, que analise toda a documentação que foi juntada pela empresa até essa data. Eu vou olhar, de fato, qual é essa data, e até o final da reunião, se for necessário, eu falo aqui qual é a data real. Eu voto. Em discussão? Eu só fiquei numa dúvida, que você colocou muito explícito aí, que para tudo que foi juntado pela empresa até dia 10 de janeiro, e ele... Ele está pedindo complementação, essa é a minha dúvida. Talvez pudesse... Deixar para ler o dispositivo no final. ...de toda a documentação que foi juntada pela empresa. Ou até a presentidade. Deixar para tirar essa data ali, porque as pessoas falaram que tem uma questão de competitivização lá, com as eletrobras lá, o maior de inventário. Ok. E, de fato, esse encaminhamento otimiza os interesses, tanto da agência como do empreendedor e do país, por energia elétrica. Ok. Deliberamos agora ou eu leio o dispositivo novamente? Não, deliberar logo. Eu acho que você concordar, simplesmente, sim. Tem uma SGH, então, que analisa toda a documentação que foi juntada pela empresa. Tira o limite da data, né? Tira o limite da data. Ok. Ok. Ok? Tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A editora decidiu por conhecido aprovamento do parcial recurso administrativo e ter posto para o Luiz Antônio Leão Engenharia contra o despacho SGH. Primeiro, 62 de 2012, que devolveu os estudos de inventário do Rio Jacuizinho, bem como revogou os despachos 2.503 de 2007, 2.309 de 2009, no sentido de revogar o despacho 62 de 2012, determinado a SGH, que analisa toda a documentação que foi juntada pela empresa. Isso é isso. Sim. Ou seja, A gente tem o tempo de答ore.